Ai, será que eu posto isso? Não, se eu postar é melhor minha mãe não saber, porque ela vai dizer que não era pra eu postar. Mas o meu pai sempre fala que eu tinha que postar mais, que eu tô postando pouco. Se eu quero ter uma presença nas redes sociais, eu deveria postar mais. Meu Deus, o que eu faço? Você também fica nessa neura? Não sabe se posta, se não posta, o que que posta, se tem que postar ou não? Eu sou a Sheily Kalef e tô aqui a convite da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, pra te dar umas dicas de como se comunicar melhor. Seja nas redes sociais ou com as empresas parceiras. Aquele clube que você tá buscando, aquele patrocínio que você tá querendo. Vamos junto? Quando a gente começa a se posicionar como uma marca, como uma figura pública, que é o que atletas e artistas são, é como se a nossa família aumentasse muito. Muito mesmo. Sabe aquela sua tia chata que odeia que você fale palavrão? Você vai ter 45 tia chata que odeia que você fale palavrão. Você vai ter um monte de gente que não gosta de algumas coisas, que gosta de outras. Então nós precisamos ter mais atenção a tudo que a gente faz. Eu, por exemplo, falo muito palavrão na minha casa. Muito. Mas se você assiste os meus vídeos na internet, eu não falo tanto. Por quê? Às vezes uma pessoa que não gosta de palavrão vai deixar de me acompanhar só por causa disso. E eu não quero afastar as pessoas. Então eu posso, intencionalmente, me adaptar um pouco pra que eu alcance mais pessoas. E é o que vocês vão fazer com a ajuda dos pais de vocês. Porque é uma marca familiar. Quando a gente fala publicamente, toda a nossa família, todos os nossos parentes, todo mundo fica envolvido. Porque hoje, rapidamente, as pessoas descobrem quem a gente é, de quem a gente é filho. A nossa vida toda é muito facilmente exposta na internet. Então, a minha proposta é que você pense em você como uma marca. E aí você tá lá e vai conversar com uma marca que possivelmente vai te patrocinar. Então é uma marca encontrando com outra marca. Ok? Vamos fazer um exercício junto comigo. Tem uma marca de tênis que eu conheço que o nome da marca significa mente sã e corpo sã. Vamos supor agora, nesse nosso exercício, que você é o dono dessa marca e você tem que escolher qual atleta você vai patrocinar. E tem vários atletas jovens super promissores. Você tem que escolher pra quem você vai dar o dinheiro. Digamos que um deles chegue na reunião e já fala Olha, eu sei que vocês gostam muito da mente sã e do corpo sã. Além do esporte, eu sempre busco estudar muito. Eu também faço meditação. Você já faz um link das coisas da sua vida que tem a ver com esse propósito da marca, com o que é importante pra marca. Ela já vai achar Nossa, tem tudo a ver nós dois. Fazemos uma parceria. Ok? Então digamos que o primeiro atleta faz isso. E o outro não. O outro só fala Olha, eu sou muito bom, eu treino há tanto tempo. E ponto. Qual você contrataria? Então a primeira coisa que a gente faz quando nós vamos conversar com uma marca, conversar com o clube, é conhecer quais são os valores. O que importa pra essas pessoas que estão por trás dessa marca? Pra ver também se a gente quer estar lá. se essa marca tem a ver comigo? Vamos dar outro exemplo. Você tem lá os dois atletas super promissores. Os dois fizeram o dever de casa e sabem que a sua marca significa mente sã e corpo sã. Só que um deles sempre posta brincadeira com os amigos, umas bobagens, compartilha um monte de zoeira. O outro ele posta a zoeira, uma zoeira, por exemplo, das dificuldades dos jovens com a ansiedade. ele posta uma conversa com um amigo sobre por que que eles andam nervosos e o que que eles fazem pra se acalmar ou como eles conversam com os pais quando tem problemas. Isso tem mais a ver com saúde mental. Então se você tem que escolher e os dois são igualmente capazes, qual tem mais a ver com você? Não é muito difícil de escolher, né? Então tudo que você compartilhar, a marca vai observar. E essa sua grande família, que são os seus seguidores, os seus apoiadores, também vão observar. E não tem problema nenhum compartilhar coisa engraçada, gente. O importante é você ter uma intenção. Por que que eu estou fazendo isso? E nessa hora, os seus pais, seu técnico, todo mundo que tá perto de você é muito importante porque você sempre vai pensar em relação ao seu mundo, né? Ah, eu, meus amigos, a gente ia amar essa brincadeira. Mas será que outras pessoas que não convivem com a gente também iam amar? Faz sentido em outro contexto? Tudo tem que ter uma intenção. Pra ajudar você a pensar em intenção, eu vou te falar de três intenções que eu até anotei aqui. Reputação, entretenimento e educação. Existem muitas, mas vamos trabalhar com essas três. Reputação. Se você quer fazer um post nas redes sociais sobre reputação, você pode mostrar um treino que vai mostrar que você é bom naquilo que você faz. Reputação é isso. Eu sou bom naquilo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Essas lives que vocês gostam de fazer, de madrugada, fazer com intenção, né? Digamos que você é patrocinado por uma marca que fala de resiliência, de disciplina. Aí lá na sua live, tá tudo bagunçado, parece que passou um furacão ali. Talvez não combine, não é mesmo? Então a gente precisa ter intenção na nossa postagem. Você pode mostrar também seus estudos que não são do esporte pra mostrar que você é disciplinado. Tudo isso vai ser de reputação. Outro ponto, entretenimento. Se você tem o dom do humor, aproveita. Você pode criar coisas a partir daí. Por exemplo, as cinco piores desculpas que eu já dei pra não treinar. Ou as piores desculpas que eu já quis dar, mas eu levantei igual e fui treinar. Você pode compartilhar esse tipo de coisa porque as pessoas estão na internet pra se divertir. Desde que a gente não esteja ofendendo ninguém, que a gente tenha cuidado com o tipo de música que a gente usa, com o tipo de ambiente, tudo bem a gente fazer brincadeira. Isso é legal, faz parte da vida, mas precisamos estar atentos porque a nossa família tá grandona. E a outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é um post que tem a ver com educação, onde você vai ensinar alguma coisa. Você pode ensinar algo que você aprendeu na escola, você pode ensinar algo que você aprendeu no esporte, enfim, algo interessante que você pode compartilhar. As pessoas não querem só saber que você é esportista, elas querem saber que você é um ser humano, elas querem se conectar com você. E talvez você esteja pensando, ai meu Deus, Sheily, e se eu for cancelado? Calma! Se você seguir essas dicas, você não vai ser cancelado. Se você estiver atento, se a tua audiência te conhece, você também vai poder pedir desculpa se você falar uma abobrinha. O importante é a gente ficar sempre atento, especialmente lembrando que somos o quê? Uma marca. Por exemplo, esses tempos no TikTok o pessoal tava fumando cotonete. Eu espero que nenhum de vocês tenha feito essa trend do TikTok. mas por que isso não é legal? Primeiro, porque fumar pra um atleta não tem nada a ver. Mesmo que seja fumar um cotonete. E pior ainda porque é um cotonete, tem química, é um plástico, é horroroso. Então não faz muito sentido você fazer uma trend como essa. Antes de participar, consulta seus pais, porque eles são a sua maior força. A sua família vai fazer você ter sucesso. Eu sei que vocês estão aprendendo aqui vários segredos dos jogadores, mas um segredo é esse, essa parceria que você tem com a sua família e o estudo pra você aprender cada vez mais. Contem com a gente!